Na verdade, o livro de Enoque foi produzido no período intertestamentário. Nós não temos todo o livro completo. Nós temos alguns fragmentos que foram encontrados nos manuscritos do Mar Morto. Tem o Enoque etíope, que foi encontrado uma versão antiga na língua etíope. Mas, ao que tudo indica, esse livro que foi no período intertestamentário... O que é intertestamentário? Entre o final da produção do Antigo Testamento e início do outro. Eu estou falando em torno de 300 anos antes de Cristo ali. Esse livro, ele continha apenas memórias do que o povo falava que o Enoque tinha dito. E não eram necessariamente as profecias de Enoque como você tem as profecias do Apocalipse de João. Tá certo? Tanto é que a comunidade judaica... Você está dizendo basicamente que era... O livro de João foi João que meteu a mão e escreveu. João que meteu a mão e escreveu, exatamente. O Enoque não foi o Enoque que meteu a mão e escreveu. São tradições que foram passadas de pai para filho dos...